Olá pessoal, bem-vindo ao quarto vídeo da série Planejamento 2020. Uma série para ajudar você a se planejar e a ter um ano de sucesso no próximo ano. Aqui embaixo, no campo de comentários, você vai ter os três vídeos anteriores. Vai lá embaixo após esse e assista para que você possa desempenhar um bom trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre inovação através do modelo Design Thinking, que é um modelo de muito sucesso nos Estados Unidos e eu convido você para assistir esse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, aproveita aqui embaixo, muito simples. Clique também no sininho para ser avisado dos novos vídeos. E toda terça-feira você vai receber um conteúdo de muita qualidade para ajudar você a prosperar na sua carreira e ajudar a sua empresa também. Assista o vídeo até o final. Bom pessoal, sem perder tempo, hoje nós vamos falar sobre inovação através de um novo método que chama Design Thinking. Esse é um livro interessante, ele foi escrito aqui por alguns autores brasileiros, o Maurício Viana, Smar Viana e esse livro foi publicado pela editora MJV Press. Eu vou deixar aqui embaixo os dados. Compre esse livro que é interessante, eu utilizo, por exemplo, para as minhas aulas e minhas reflexões. E aqui, na página 12, eles falam um dado alarmante. Eles dizem o seguinte, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, através do grupo Dublin, e que chegou à conclusão que apenas 4% das empresas norte-americanas que lançam produtos e serviços têm sucesso. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o início desse livro com um quadro aqui muito interessante que explica as diferenças entre o modelo de desenvolvimento de produtos baseado em pesquisa de mercado e as diferenças de um desenvolvimento de um produto ou um serviço através do Design Thinking. E basicamente, por que tem esse novo método? Porque o mundo mudou. O mundo tem muito mais informações e a velocidade das mudanças de comportamento dos consumidores nos últimos anos é maior do que os últimos 2 mil anos atrás. Então, é necessário ter um novo modelo. E o quadro está estruturado da seguinte forma. A diferença quando você faz uma inovação baseada em pesquisa de mercado e baseado no modelo do Design Thinking. Então, nós vamos avaliar o foco, o objetivo, os dados, a amostragem e as informações que você consegue ao final. E basicamente é o seguinte. O foco, tanto do Design Thinking como da pesquisa de mercado, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Os consumidores. Então, aqui você tem pessoas e aqui você tem pessoas. Agora, no caso da pesquisa de mercado, eles têm a avaliação das pessoas através de modelos estatísticos. Já no Design Thinking, as pessoas são pesquisadas de forma mais interativa. Então, existe uma interação maior para saber o que essas pessoas pensam e quais são suas experiências. Agora, vamos para o objetivo. No caso do Design Thinking, o objetivo é entender o quê? O comportamento. E, no caso da pesquisa de mercado, também é identificar o comportamento. E, aí, tem uma diferença conceitual entre os dois modelos. No caso da pesquisa de mercado, você entende um comportamento para projetar novos serviços e produtos. Já no caso do Design Thinking, a pesquisa do comportamento serve para influenciar a criação do produto. Então, enquanto que aqui na pesquisa de mercado é de dentro para fora, aqui é de fora para dentro. Agora, vamos ver a análise dos dados. Na pesquisa de mercado, você tem entrevistas estruturadas. São questionários, pesquisas muito bem determinadas, com perguntas bem formatadas. No caso do Design Thinking, os dados são coletados através de conversas. E os formulários são semi-estruturados, para dar margem às pessoas falarem de suas experiências, de sua forma de pensar. Agora, vamos ver a respeito da amostragem. No caso da pesquisa de mercado, ela é totalmente estatística e sem vieses. Ou seja, é o número puro e frio. Já no caso do Design Thinking, as amostragens qualitativas têm um peso grande. Aqui também, os números, os dados quantitativos têm um peso. Mas a parte qualitativa, ela pesa mais. E por último, o quinto aspecto também de uma diferença é com relação às informações coletadas. Como elas são vistas pelos analistas de marketing para o desenvolvimento das soluções. E a informação resultante desse processo de pesquisa no modelo tradicional e do Design Thinking, ele gera insights um pouco diferentes da forma de abordar. No caso do Design Thinking, o comportamento através das experiências tem maior relevância. Já no caso da pesquisa de mercado, a informação, ela é estatística e matemática. Totalmente concreta. Então, eu diria que nesse modelo do Design Thinking, é um modelo mais apropriado para o mundo que nós vivemos. Que é um mundo, copie bem essas palavras, um mundo fluido ou líquido e frugal. O que é isso? Tem gente que não tem acesso. Você precisa desenvolver soluções para esses consumidores de menor poder aquisitivo. Muito em breve, nós vamos ter aqui na Aceleradora de Exportações, um curso sobre Design Thinking para ajudar você a desenvolver, a entender melhor o mercado, seja de importação ou de exportação, no comércio internacional. Visite o nosso site, aceleraxport.com. Lá você tem diversos cursos, inclusive manda um e-mail para nós com a sua necessidade, com aquilo que você precisa. Quem sabe nós podemos te ajudar a prosperar ou na sua carreira ou mesmo dentro da sua empresa. Agradeço a você que acompanha, que curte os nossos vídeos, dê seu like agora se você gostou desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos da Aceleradora de Exportações. Um abraço e sucesso a todos!